Sobre como é esse ano, nós estamos vivendo o centenário de Abdu'l-Bahá, então o Ponto de Luz resolveu toda quarta-feira que a gente contasse pequenas histórias, ou então pegasse algum livro, alguma citação, ou mesmo orações de Abdu'l-Bahá, em honra a esse centenário. Então, a cada quarta, alguém prepara uma pequena palestra sobre Abdu'l-Bahá e assim a gente vai aprendendo e se aprofundando cada vez mais na vida do mestre. Aí, gente, bom, esses são os certos de A Última Vontade do Testamento, quer dizer, são textos desse livro dele que todos nós precisamos. Ó vós, amados do Senhor, a maior de todas as coisas é a proteção da verdadeira fé de Deus, a preservação de sua lei, a salvaguarda de sua causa e o serviço à sua palavra. Dez mil almas derramaram rios de seu sangue sagrado nesse caminho. Suas vidas preciosas foram oferecidas em sacrifício a ele. Apressadas, envoltas em santo-extas e até o glorioso campo do martírio, ergueram o padrão da fé de Deus e escreveram com seu sangue vital sobre a epístola do mundo os versos de sua divina unidade. Nestes dias, o mais importante de todas as coisas é a orientação das nações e povos do mundo. Ensinar a causa é de extrema importância, pois é a pedra angular do próprio alicerce. Este servo injustiçado gastou seus dias e noites promovendo a causa e exortando o povo a servir. Ele não descansou um momento até que a fama da causa de Deus se espalhou pelo mundo e as tendências celestiais do reino de Abra despertaram o Oriente e o Ocidente. O amado de Deus também deve seguir o mesmo exemplo. Este é o segredo da fidelidade. Esta é a exigência de servidão ao linear de Bahá. De todos os dons de Deus, o maior é o dom do ensino. Isso atrai a nós a graça de Deus e a nossa primeira obrigação. De tal presente, como podemos nos privar? Não. Nossas vidas, nossos bens, nosso conforto, nosso descanso. Oferecemos tudo isso como um sacrifício pela beleza de Abra e ensinamos a causa de Deus. Oh, meu bem, queridos. Oh, meu bem, não tem. Oh, meus queridos amigos. Após o falecimento deste injustiçado, cabe a Gatsan Ramos, ao Afnan Galhos, da árvore sagrada, às mãos pilares da causa de Deus e aos entes queridos de Abra, beleza, em se voltar para Shogefend, o jovem ramo, uma ramificada das duas sagradas, lottree, e o fruto crescido da união dos dois ramos, da árvore da santidade, como ele é o sinal de Deus, o ramo escolhido, o guardião da causa de Deus, aquele aqui em todo, o Ahsan, o Akfan, as mãos da causa de Deus e seus entes queridos devem se voltar. Ele é o expositor das palavras de Deus e depois dele sucederá o primogênito de seus descendentes lineares. Ação. Senhor, meu Deus, ajuda teus amados a serem firmes em tua fé, a andar em teus caminhos, a ser constante em tua causa, dá-lhes tua graça para resistir ao ataque do erro e da paixão, para seguir a luz da orientação divina. Tu és o poderoso, o que elemente, o que subsiste por si próprio, o doador, o compassível, o futuro. O futuro poderoso. O futuro poderoso. O futuro poderoso. Faltando só uma. Agora a gente poderia dizer o que a gente achou desses excertos, cada um, ou procurar espaço. Me explica, Ana Paix. Eu não compedi o Akfan, Aksan, como é que fala? Não tenho a menor ideia, o que que seja. Quem vai te responder é a Rohan Ji. Rohan, responde para a Cris, essa, por favor, Ami. Aksan são filhos descendentes do Bahá'u'llá. Todos os descendentes masculinos da família de Bahá'u'llá se chamam Aksan. A gente fala com A aqui, Ak-san. Isso. Ak-san. Isso. Agora, Ak-san são descendentes masculinos do Bahá'u'llá. Ak-san. Ak-san. F, Ak-san. Dois sílabas, Ak-san. Ak-san também é dois sílabas. Ak-san. Ak-san. Ak-nan. Isso. Ak-san. Porque o Ziaia Khanum, filha de Abdul Bahá'u'llá, Ak-san casou com uma dos filhos de tio do Bahá'u'llá. Ak-san. Filhas de tio do Bahá'u'llá. Ak-san era filho de tio do Bahá'u'llá. Então, esse casamento entre dois famílias Bahá'u'llá, dois mensageiros gêmeos, resultou em guardião. Ak-san. Entendi. Ak-san. Daí, aqui, Abdul Bahá'u'llá diz que quando ele faleceu, a gente deve se envolver face a ele. E depois dele, dos descendentes masculinos dele, será o substituto. O primogênito, né, ele fala. Isso, descendente masculino mais velho. O guardião não teve filhos. O Abdul Bahá, ele tem três testamentos. O primeiro testamento dele aconteceu no início da sua missão como centro de convênio. Porque naquela época, Ali Muhammad, irmão dele, ele foi no governo, falou muito mentiras. Ele queria substituir Abdul Bahá'u'llá e isso resultou, veio um comitê para investigação e ele se uniu com o comitê e o comitê escreveu um relato muito mentiroso, mandou para o governador e era para matar ou jogar no mar ou crucificar Abdul Bahá'u'llá. Isso foi resultado dessa investigação. Então, no meio desse todo, o Abdul Bahá escreve um testamento. Nesse testamento, Abdul Bahá, ele pede, se ele foi morto, devem eleger Casa Universal de Justiça. E, então, isso não está escrito no testamento, mas Abdul Bahá, para eleição de Casa de Justiça, ele tinha convidado cinco pessoas, uma de família Afnã, uma do pessoal do Esfavar, uma do Iás e uma do Terã, para virem aqui na Terra Santa, viver em redondeza, não no Arca, porque Arca era muito naquela época minhada, não podia ninguém entrar e sair. No redondeza, se acontecer alguma coisa com Abdul Bahá, então Casa Universal de Justiça inicia seu trabalho. Então, nós, como Bahá, depois de guardião, a gente pode pegar esse primeiro testamento de Abdul Bahá, porque a gente, quando não tem guardião, a gente é em Casa de Justiça. Obrigada. Não muda, né, Paz? Esse testamento, que a gente acabou de ler alguns trechos agora, não sei se vocês prestaram atenção, os primeiros textos, assim, ele vai se referir ao martírio, que foi o ensino, tem a ver com o ensino da causa de Deus. Então, a primeira forma de ensino foi o martírio. E logo depois disso, que cabe a cada um de nós continuar honrando essas almas e praticando o exemplo de Abdul Bahá e ensinando a causa de Deus. Porque se ele não tivesse ensinado, Oriente e Ocidente não teriam conhecido e a fé não teria se espalhado pelo mundo como fez isso, como fez hoje, né? Então, até o último suspiro de Abdul Bahá foi preocupado em juntar Ocidente e Oriente. E espalhar a fé de Deus o máximo que ele pudesse. E quando ele morreu, o Chogué Fende dá continuidade, né? Aí vem a cruzada, vem os mãos da causa de Deus, vem toda a parte histórica. No livro 8.2, a gente vai se aprofundar bastante nesse tema. Então, eu quero animar os amigos para rever, e quem já fez rever essa parte aí do livro 8.2, especialmente na sessão do convênio. E a gente vai entender bem direitinho isso daí e se aprofundar. E quem não fez ainda, se anime para chegar lá. Porque esse estudo é muito lindo. Então... Eu vou fazer aqui essa semana, em Londres. Olha que coincidência. Vocês vão fazer uma campanha de 13 a 21, de todos os livros. E aí eu acho que vou fazer o livro 8 mesmo. Fiquei mais animada. Muito bom. Você vai gostar. Excelente. Mais alguma coisa? Essa seleção que você fez, Ana Paz, ela fala muito do ensino, né? Que a forma da gente proteger a causa é ensinando a causa, né? Falar da causa. Trazer os ensinamentos. Eu vou até reler o terceiro slide, que ele é, assim, belíssimo, né? Vamos passar o terceiro slide de novo, Ana? Pode ser? Pode ser. Pode passar, então. Ai, meus deuses da chuva. Eu ainda estou meio... A gente imaginar que... Do privilégio que a gente tem de poder ensinar a causa, né? O Abdu-Bahá fala que é um dom de Deus. Isso é lindo demais, né? E não só um dom, mas é o maior. O maior dom. A gente tem que realmente aproveitar todas as oportunidades. A gente, às vezes, deixa muito passar. A gente não sabe como o outro vai receber, mas a gente sabe o que a gente pode dizer, né? Esse, Ana? Sim. Ou é o próximo? É esse mesmo. Você pode reler, amiga? Posso, porque você quer colocar ele na... Ah, é verdade. O que aconteceu? De todos os dons de Deus, o maior é o dom do ensino. Isso atrai a nós. Desculpa, Ana. Peraí que... Tá aí. Desculpa aí, Ana. Não, só um segundo, minha amiga. Ana tem... Aí, ó. De todos os dons de Deus. Pronto. De todos os dons de Deus, o maior é o dom do ensino. Isso atrai a nós a graça de Deus e a nossa primeira obrigação. De tal presente, como podemos nos privar? Não. Nossas vidas, nossos bens, nosso conforto, nosso descanso, oferecemos tudo isso como um sacrifício pela beleza de Abra. E ensinamos a causa de Deus. É muito lindo. Pode comentar, Nina? Não, é exatamente isso, né? A gente é, ao mesmo tempo, um dever, é uma obrigação, é um dom, é um presente, é um sacrifício. Então, ele coloca o ensino, nossa, lá em cima, né? E, no entanto, está ao alcance de cada um de nós. A mesma posição dos mártires. Sim. Então, nosso serviço, hoje em dia, seria o manto azul do ensino. Exatamente. A gente não precisa derramar sangue. E não mais o manto vermelho, carmim do martírio, né? Mas o manto azul do ensino. Não precisamos derramar o nosso sangue, nós não precisamos dar a nossa vida, né? Mas dedicar a nossa vida ao ensino, a falar de Abitubahá, falar de Bahá'u lá, do Babi. E, às vezes, só a gente falar, por exemplo, compartilhar. Como que a gente conheceu a fé? Por que que a gente abraçou a causa? O que que foi que nos tocou? Quer dizer, isso é uma experiência totalmente pessoal, independe, né? De, de repente, ter se preparado, ter estudado. Mas só da gente compartilhar por que que a gente segue as mensagens, os ensinamentos Bahá'is, a gente está fazendo o ensino. É uma forma bem simples, né? Por que que eu me tornei Bahá'i? Por que que essa fé me atrai tanto? E, nossa, é fantástico, é muito lindo. E nós que estamos estudando o Ketobah Akdás, o livro das leis, aqui diz que é dever nosso, como Bahá'i, de ensinar a causa de Deus. Sim. Então, é um dom e a gente precisa orar também, pedindo a Deus pra que Ele nos prepare, pra que a gente possa realmente ensinar pros outros. Aí, eu tenho uma pergunta, Yasami. Qual é a melhor oração pra gente fazer? Não é pra gente se preparar, que a pergunta é pra gente ser colocado diante de almas receptivas. Eu sempre lembro da querida Manigê falando isso, que a gente deve orar pra gente poder encontrar as almas receptivas pro nosso ensino. Tem uma que fala a epístola de armado, ela é pra isso, é pro ensino e é muito forte, poderosa, a epístola de armado. A outra diz, ó meu Deus, abre tua porta, provei os meios, prepara e torna seguro o caminho pra que sejamos guiados àquelas almas cujos corações preparaste pra tua causa e pra que elas sejam guiadas até a nós. E também lembrando que temos outras formas de ensino, que é pelo exemplo, e muitos, às vezes, não podem, vamos dizer assim, sair encontrando pessoas pra ensinar a fé, mas podem deputizar. Então, existem muitas pessoas que dão pros fundos com essa intenção de ser gasto no ensino, já que eles não estão podendo ensinar que, então, seja deputizado alguém pro ensino. E esses fundos, só complementando, esses fundos, às vezes, servem pra ajudar um instrutor a se manter em alguma cidade que está sendo aberta à fé, né? Geralmente, eles são mais jovens ou estão em período de ou terminar o segundo grau ou terminar a universidade, dão uma pausa em suas vidas e oferecem ano de serviço, e como eles ainda não estão empregados, nem vão residir naquele lugar, é um período que estão, eles precisam dar ajuda. Então, esses fundos de deputização servem pra isso. Isso. Então, tem várias formas da gente ajudar no ensino, mas é o maior dom, então, todos nós temos que ter isso bem claro em nossas vidas e não deixar passar, não deixar escapar, porque eles que no outro mundo a gente vai ver o que a gente perdeu de oportunidade e vai se arrepender, né? Então, precisamos orar e estar atentos. O Han, quer falar? Eu lembrei de uma orientação de Abdul Bahá sobre ensino. Ele fala assim, sem interesse de ensinar, tem que amar as pessoas. Essa pessoa, não porque você tem interesse ensinar ele, porque realmente ama ele, gosta dele, gosta dessa família. Começa a fazer amizade com essa pessoa. Não importa se torna Bahá ou não. Vai chegar essa amizade num ponto que vocês têm tanto confiança um ou outro que compartilham tudo na vida. Nesse momento, quando chegar, você fala da fé. Fala nesse momento, se a gente fala da fé, a pessoa vai aceitar, vai escutar o que tu fala. Depois, aprofunda ela. Fala que vai chegar um momento que essa pessoa vai começar a ensinar. Nesse exato momento, quanto que ele trouxe contato até você, falou de contato dela, tudo isso aí, daí tu apresenta essa pessoa para a comunidade. Daí era um momento de declaração dele. Ainda nem pode pedir declaração. É ela que tem que se dizer que eu quero ser Bahá. Eu queria só completar uma coisa. Às vezes, a gente... Só um minutinho, se não eu perco o pensamento. Desculpa aí, amiga. Não é só uma obrigação ensinar. É a nossa primeira obrigação. E, além do mais, é um presente. É aquilo que me fez mudar a vida. É o que, de melhor, eu encontrei na vida. Então, quando eu vou compartilhar a causa, eu tenho que colocar nesse sentido. E não eu estou ensinando porque é obrigado. Entendeu? é uma obrigação que é mais de ordem amorosa e moral do que aquela imposição com o qual, às vezes, muita gente se revolta. Quem gosta de ser imposto, nada. Mas é uma obrigação espiritual. então, segunda-feira que vem vai ser sobre o amor relacionado ao ensino que eu vou falar ótimo, mas eu vou fazer bem curtinho que é pra vocês também darem as contribuições de vocês como estão dando agora. Maravilha. querida, esperamos você às 18 horas segunda-feira. você tem muito que contribuir. Muito bom. Fica o convite pro ponto de luz nas 18 horas. Muito bom. Gratidão, Ana Paz. Maravilhosa seleção. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Mais alguma contribuição? Lembrando que a gente está nas conferências de ensino, né? Pra gente poder formar um grupo e poder refletir junto sobre o material, fazer os planos de ensino é maravilhoso também. Muitas bênçãos para nós também, né? Ainda tem essa promessa. Muitas graças. Nós também recebemos a comunidade, a humanidade. Maravilhoso. Atrai as pessoas. Ótimo. Onde é que está essa oração? Ela está em algum livro? A parte do ensino. Eu tenho procurado, não tenho achado, não. Mas se alguém tem por escrito, seria bom mandar pra vocês. E só decorei assim. Essa oração não é publicada. Era que eu achava que ela não tem uma tradução ainda oficial, né? É. Vocês escrevem. É bom que a gente aprende aqui. que eu acho maravilloso. Obrigado.